Pessoal, eu lembrei que quando eu usava dois monitores eu tinha um defeito muito chato. Quando eu estava jogando, especificamente quando eu estava jogando, o meu monitor piscava. Se você está tendo esse tipo de problema, segura aí. Se você tem interesse em vídeos e conteúdos voltados para produtores de conteúdo, streamers, youtubers, etc. Eu acho que você pode se inscrever aqui. É um canal voltado para isso e para dicas de jogos de tiro, sobretudo Apex Legends. Então, vamos lá, pessoal. Eu pesquisei muito, 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 muito. Tem muitas soluções aí na internet. Eu não vou repostar o que eu achei na internet. Eu vou falar o que eu fiz e deu certo, que foi diferente do que eu vi lá. Duas coisas muito simples. A primeira coisa, se você tem dois monitores especificamente, é conferir se os dois monitores têm o mesmo refresh rate. Eu usava um de 75, um de 60 e na época eu ficava trocando de papel de parede automaticamente. Um belo dia, eu observando, eu estava com dois monitores ligados, eu comecei a observar que o monitor sempre piscava no jogo quando o monitor secundário trocava de papel de parede. E eu, aháááááá. Nesse caso foi muito simples, eu só botei um papel de parede estático, parei com essa história de ficar rotacionando os papéis de parede. E no meu caso resolveu e eu fiquei muito feliz porque foi uma solução muito simples. Tem um segundo caso que é muito interessante. Para monitores piscando ou meio que dormindo, etc. Pode ter a ver com algum tipo de incompatibilidade de FreeSync com G-Sync. Então, se você está tentando trabalhar um monitor para AMD com a placa de vídeo da NVIDIA ou vice-versa, às vezes, não sempre, pode ter alguma incompatibilidadezinha sim e gerar tela piscando e etc. Então, nesse caso, mesmo que seja muito triste, você pode experimentar desligar o G-Sync ou o FreeSync. Até a próxima, pessoal! Tchau!